Galera, eu comecei aqui esse vídeo pro canal até com este cobertor vermelho Porque hoje eu vou revelar pra vocês o meu novo gatinho Vocês acreditam que ele morava em uma casa que tinha mais de 10 gatos? Então ele não tinha tanto carinho, amor e nem comia ração direito Eu acho que ele até comia comidas de adulto, viu? Mas eu resolvi pegar ele só pra mim e dar muito carinho, gente E vocês não vão acreditar quando eu vi a foto dele no meu celular E embaixo escrito que ele tava pra adoção Eu não aguentei, eu falei eu quero adotar esse gato Ele já é grande, tá bom? Ele não é filhote Ainda bem, né? Porque ele vai ter essa casona só pra ele junto comigo Então eu acho que ele tá muito feliz E ele tá deitado no sofá Vocês acreditam? Eu vou gravar ele pra vocês agora, gente Vocês estão preparados? Eu vou contar, hein? Ai, eu tô muito feliz, galera Vamos lá, já vai dando like aí E ó, comentem nos comentários O que vocês acharam do gatinho Amarelo? Ai, meu Deus Eu tô nervosa Vamos lá, então Ó Vamos colocar esse edredom, tá? Nele E eu vou gravar ele pra vocês Prontos? Com vocês Esse é o meu novo bebezinho, gente Olha isso Olha isso E fez a mais linda Olha aí, gente Esse foi o gatinho que eu adotei Já tá tomando banho Cadê o gato amarelo? Cadê o meu carinho, dona? Cadê o meu carinho? Carinho Será que eu brinco? Ó Cadê? Vamos ver se eu consigo brincar Eu brinco Eu sou brincalhão Não precisa ter medo Tá bom? Gente Ele tá com medo ainda, sabe? Porque ele precisa se acostumar com a casa Olha como ele tá, ó Ó A cara dele, tá vendo? Não precisa ter medo, tá bom? Eu tô aqui, neném Ele tá assim, assustado, olha Não precisa ficar assustado Ó Vamos fazer uma brincadeira? Ó Ó Olha aqui minha mão Neném Brinca comigo Gente A cara dele Não, filma isso de perto O que que foi? Como será que vai ser o seu nome? Vem aqui no meu colo Vem aqui Vem cá Devagar, tá bom? Como será que vai ser o seu nome? Gente Escrevam aí nos comentários Os tipos de nomes Que vocês acham que eu devo dar pra ele Ele tá muito assustado, olha Tadinho Tadinho Oi E se eu te chamar de leão? Hum Gente, acabou de chegar aqui a minha irmã A Laira Eu vou mandar ela sentar aqui Pra ela ver o gatinho comigo Laira, vem aqui comigo Sério? Senta aí Oi Oi Ai meu Deus Ele tá querendo sair, eu acho Calma aí Calma Faz carinho nele, Laira Pra acalmar ele Olha Isso, dá carinho Ele tá machucado Será que ele tá machucado? Eu acho que ele tá machucado Ai, tadinho Mas a gente, Laira Na verdade Eu vou cuidar dele, Laira Tá bom Tá Olha aqui pra câmera Olha, ele tá assustado Eu não quero olhar Olha pra câmera, ó Ele tá olhando pra mim, você viu? Neném Oi Não fica com medo Sim Será que eu solto ele, gente? Pra ele andar, galera Aqui na minha casa Se eu soltar ele no chão Será que ele anda, Laira? Ah Acho que ele vai pescar É como eu olho Ele pula Dança na escada O que? Será que o gato vai dançar? Não, não dança, não Ai, gente Olha só Como ele tá assustado Ele tá desconfiado, gente E tá com muito medo, sabia? Eu sabia, irmão Olha, ele acabou de olhar pra minha cara Vocês viram isso, gente? Oi Oi, 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 oi Cadê o gatinho Amalelo Amalelinho Ele tá ficando com mais medo ainda Eu vou deixar ele sozinho, gente Laira, fica aí Sentada Ó Eu vou sair daqui Vamos ver se ele vai fugir Qualquer coisa A gente vai atrás dele Filma tudo Se ele andar Sim Pera aí Fica aí Laira Ai, meu Deus Ele saiu Onde você vai, Laira? Ai, cadê ele? Subiu Tá andando Onde você vai? Oi O que você tá fazendo aí? Sim Vamos lá, Laira Oi Ele não queria ficar no sofá É mesmo? Porque eu não queria Ele tá com medo ainda? Sim Ele tem que, galera Se acostumar com a casa Oi Dá oi pra galera do canal Tudo bem? Você não quer mais ir no sofá? Ai, deitou Oi Foi, neném Vamos ver se ele vem Ui Você vai ganhar muito carinho aqui Viu? Ai, que lindo Você vai ganhar muito carinho Viu? O que você achou do gatinho? Bonitinho Mais bonitinho Eu gostei dele muito Gostou muito dele? Gostei E ele tá olhando pra você, Laira Sim Eu acho que ele gostou de você, Laira Eu acho que ele tá com carinho Que é sorrinho em mim Será? Sim Ele gosta muito de ficar assim, ó Sim Deitado Olhando tudo o que tá acontecendo Sim Ô, Laira Mas você gostou dele mesmo? Gostei Agora a irmã vai comprar ração Ração de gato? Sim Pra ele comer que ele deve estar com fome Porque a barriguinha dele, ó Sim Viu? Oi, gatinho Você tá com fome Tá? Sim Ele é muito paciente Ó, ele vai fugir de você, Laira Ele gosta de carinho Ai, que lindo Deixa, deixa ele ir Ele tá ficando bravo Olha lá a cara dele Oi Oi Olá, Laira Oi É isso Você gostou mesmo? Gostei Eu também gostei muito dele Eu gostei de adotar ele, tá? Gostou? Gostei de adotar ele Esse foi o vídeo, gente Dê muito like Se inscreva demais Beijo Manda beijo, neném Manda beijo